Olá meus queridos humanos, bem-vindos para mais um vídeo no canal Esse ano, bem perto do Natal, os pesquisadores aqui na Terra receberam um belo presente do espaço Na verdade, dois, mas um deles bem inédito A sonda Hayabusa 2, depois de visitar o asteroide Ryugu e coletar amostras dele, enviou para a Terra a sua cápsula Com o valioso presente, que ajudará os pesquisadores a entender cada vez mais e melhor A história do nosso sistema solar, da Terra, da vida na Terra e da água na Terra Toda essa história será contada a partir de um punhado de pequenas amostras de rochas retiradas do asteroide Ainda tem muito trabalho a ser feito Na verdade, as análises ainda não começaram direito Mas, só de olhar para as amostras, já se pode ter uma ideia do que podemos esperar Diferente da sonda Osiris-Rex da NASA, a Hayabusa 2 coletou amostras de dois locais distintos do asteroide Ryugu Sendo que em um dos pontos de coleta de amostras, ela primeiro lançou um pequeno artefato Que criou uma cratera no asteroide E isso permitiu que amostras da subsuperfície do asteroide fossem coletadas O mecanismo de guardar as amostras também é bem mais complicado que o da sonda Osiris-Rex Ele possui compartimentos E nesses diferentes compartimentos, foram guardadas as amostras dos diferentes locais É uma verdadeira aula de tecnologia que essas sondas estão nos dando As autoridades da JAXA, a agência espacial japonesa, começaram a mostrar e analisar Pelo menos visualmente, as amostras coletadas pela sonda Hayabusa 2 No primeiro compartimento que tem as amostras da primeira coleta Feita no regolito superficial do asteroide As amostras são bem pequenas E lembram grãos de areia que encontramos aqui na Terra Porém, as amostras são bem escuras como carvão Essa primeira coleta de material aconteceu em abril de 2019 No outro compartimento, as autoridades mostraram imagens de amostras maiores Com cerca de 1 cm Uma rocha mais dura, que não se quebra facilmente e nem vira pó Essas amostras são da segunda coleta realizada em julho de 2019 E são amostras bem valiosas Pois, como estavam na subsuperfície do asteroide Estavam protegidas da radiação espacial E de outros fatores que poderiam alterá-las A diferença no tamanho das amostras Sugere que os locais de coleta tinham uma dureza diferente Sendo que o segundo local de coleta Foi de um embasamento mais duro Fazendo com que partículas maiores Entrassem no compartimento de coleta Isso é só o começo É apenas uma análise visual das amostras As análises mais detalhadas Irão acontecer no decorrer de 2021 E serão feitas tanto pela JAXA Agência Espacial Japonesa Como pela NASA Que irá receber parte das amostras E por outros centros de pesquisas Espalhados pelo mundo Embora as amostras já tenham chegado à Terra A missão Hayabusa 2 não terminou A JAXA resolveu estender a missão E a sonda irá visitar o asteroide 1998 KY26 Um pequeno asteroide com 30 metros de diâmetro Nessa missão estendida O principal objetivo é fazer estudos relacionados Com a defesa planetária Em 2031 a sonda deve passar pelo asteroide E certamente teremos imagens espetaculares Até lá tem muita diversão para os cientistas Aqui na Terra Com as amostras que eles têm em mãos agora Espero que tenham gostado do vídeo Obrigada a todos E meu agradecimento especial Aos apoiadores e membros do canal Seu apoio é muito importante Se não é inscrito Inscreva-se Não esqueça o like Compartilhe com seus amigos E siga o canal também nas redes sociais Instagram, Twitter, site e página no Face Todos os links estão na descrição Beijos meus humanos queridos E até o próximo vídeo